Hoje o treino é de 35 quilômetros. Eu não sei se existe o treino mais importante, mas pelo menos é o treino maior em relação à distância para a Maratona do Curitiba. E tá aí. Olha lá como que acordou o dia hoje. Silvio, por enquanto só nós dois aqui. Cara, eu não sei, eu não sei. Ó, são, deixa eu ver que eleição. 5h42, a gente marcou com o povo as seis horas aqui. Nós estamos nada mais, nada menos do que 33 atletas. Tá frio, tá chovendo, não sei quem vem, mas nós vamos, né? Vambora. Vambora. 5h55, a galera chegou, mas ninguém saiu do carro ainda. A gente tá aqui pelo grupo do WhatsApp, que às 5h55 a gente sai do carro pra poder ir, né? Largada às seis horas desses 35 quilômetros pra Maratona de Curitiba. E olha lá, chove e chuva, chove sem parar, né? Bora lá, mais um diferencial de Curitiba. Aliás, é bom até contar essa história. Há duas semanas a gente pegou um sol que eram três sóis pra cada um. Semana passada tá friozinho e hoje chovendo. O que que espera pra semana que vem, né? Neve. Neve. Olha aqui, ó, todos esses carros aqui, ó, todos esses carros aqui, é a galera que tá esperando pra ir pro treino. E nada de sair do carvão, não sei. Tá na hora já, velho. Já, já. Né? Olha aí, ó. Mais um maluco. É aquele negócio, é igual em buffet de casamento, sabe? Tem que ter sempre o primeiro, né? Aí vai o primeiro, vai todo mundo. Aí, ó, já começou a sair. É isso aí. Bora lá, bora lá, bora lá. Olha a galera aqui toda, ó. Olha lá. Partiu, partiu. Vamos lá, né? É, se é pra ir, é pra ir. Seis horas em ponto. Vamos ou não? Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chega mais. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Alguns, ó. Aí, ó. Partiu, partiu. Bom treino a todos. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Partiu que hoje é pauleira. Bom, o percurso que a gente vai fazer hoje é o percurso da semana passada e da semana retrasada. Basicamente, 35 quilômetros pelo percurso da maratona. A ideia não é mostrar o treino, o próprio bem dito, mas uma situaçãozinha ou outra. Vai começar pelo treino em grupo, né? Que a gente conseguiu aqui pela chuva. Durante essa semana, muita gente me perguntou, Eduardo, por que correr pelo percurso da maratona pela terceira vez? Bom, tenho, sim, duas coisas pra falar. Essa vai ser a última. Mas, nada como simular a coisa muito mais próxima do que ela é. Então, o 30, o 33 e o 35, que estavam na minha planilha, eu preferi utilizar o percurso da maratona por causa disso. Claro que chega uma hora que incomoda, é melhor mudar um pouco, mas eu deixei esses três longões assim, dessa maneira. É uma ideia. Tudo é uma tentativa. E para lá. Galera, hoje é dia 7 de outubro de 2018. Dia em que nós vamos ter que votar. Estávamos batendo um papo aqui. Domingo, chuvoso, frio. Como convencer uma pessoa que não corre a estar aqui junto com a gente nesse momento? Aí eu falei assim, cara, é a mesma coisa que convencer um eleitor a não votar no candidato A para votar no candidato B. Eu, é impossível. Quem não está focado nesse momento para um determinado objetivo, que é a maratona, no nosso caso, jamais estaria aqui nesse momento normal. Mas... A gente tem esse foco. Estamos aqui. Km 8, 700, só. 100% do tempo chovendo. E nós vamos terminar essa porra. Para quem conhece o percurso, nesse momento aqui, ó, entrar na 7 de setembro. Mas vamos lá. Já está saindo na televisão que vai ser feita uma trincheira na Mário Tourinho. Mário Tourinho é a continuação da Artur Benagos. Significa que muito, provavelmente, a maratona não vá pela 7 de setembro. Então, eu fiz um simulado aqui. Eu imagino que a gente pegue a Iguaçu, à direita. Não é uma informação oficial, mas é uma questão de lógica. Então... Vamos lá. Vamos ver se eu acerto. Vamos sair. Pode isso, gente. Quem diria, na verdade. Não está quente. Mas abriu o sol, depois, na chuva, caiu. Km 21, 900. Chegando na final, mais um treino. 35 km. Cacetada. Tô, pô. Só. Olha a foto lá. Pô. 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 Caralho. Ai, cacete. Muito bem, galera. Depois de ter descansado um pouquinho, mas também não vou deixar muito a poeira baixar, porque a ideia desse vídeo de hoje é conversar um pouquinho sobre... Não mais sobre o percurso, porque já foi batido muita coisa nos vídeos anteriores. Aliás, eu vou deixar o card dos dois vídeos aqui para você assistir, caso eu não tenha assistido, do 30 km e do 33. Hoje foram 35. Nós estávamos em, mais ou menos, uns 30 confirmados. Só que começou a chover, né? Claro que muita gente tem que respeitar o seu corpo. Outros ficaram, até certo ponto, com uma preguiça de vir. Enfim, outros vieram mais tarde, avisaram, dizendo que eu vou fazer o treino mais tarde. Mas é o seguinte, né, gente? Treino de 35K, pelo menos na minha planilha, é o mais longo que eu vou fazer. A partir de agora, vou continuar fazendo longo, mas vou baixar. E eu considero esse treino o mais importante, né? Por ser o mais longo. E eu não podia deixar de fazer, porque estava chovendo, né? Agora, Curitiba é assim, gente. Você que é de fora, não conhece, você que é daqui sabe muito bem. A gente começou a chover com muita chuva, e nós chegamos a pegar sol no percurso. Espero ter conseguido mostrar isso aqui para vocês. Mas, realmente, aqui tem essa mudança, e pode acontecer isso no dia, né? Não estaríamos no verão ainda, mas verão é considerado aqui época de chuva, então tudo pode acontecer. Claro que não vai estar frio, hoje estava um certo frio ainda, está friozinho, mas a gente acaba tendo que conviver com essa diferença, né? Então é isso aí, gente. Bom, mais um treino. Então, acompanhe o treino lá no Strava, para você verificar a altimetria. Hoje foi um belo de um simulado, muito importante, né? Para a gente compreender como é que vai ser essa maratona. Essa galera aqui atrás, a maioria vai fazer a maratona, quem não vai fazer, vai fazer a meia, quem não vai fazer a meia, também vai participar do 5 e do 10, enfim, nós estamos aí, né? Contando com muita galera para essa prova. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha lá para nós. É muito importante você deixar um like para que esse vídeo possa ser acessado para muita gente aqui no YouTube. Inscreva-se no canal Espírito Final aqui no YouTube, nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook. Estou mortinho. Um beijo, abraço a todos, até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho